E a greve dos caminhoneiros tem ficado cada vez mais intensa no Brasil inteiro E muitas pessoas não tem conseguido sequer ir trabalhar devido a greve dos caminhoneiros Falta ônibus que não tem gasolina, enfim, falta tudo devido a greve Eu não estou aqui para criticar a greve, pelo contrário, eu estou aqui para apoiar os caminhoneiros Também apoio um Brasil melhor Mas a questão do vídeo de hoje é a seguinte Caso eu faltei por causa da greve dos caminhoneiros no meu trabalho A empresa tem direito ou não tem direito de descontar o seu salário? Quer saber um pouquinho mais sobre o assunto? Então acompanhe o vídeo de hoje E já vai deixando o seu gostei Clique no botão inscrever-se e ative todas as notificações Para poder receber mais vídeos como esse aí Inscreva-se no Contabilidade TV Empreendedorismo, educação financeira, assuntos trabalhistas e muito mais é aqui Bom pessoal, sem mais enrolação, bora para o vídeo Caramba, já estava na hora Bom pessoal, mesmo com as dificuldades e as paralisações O empregado pode ter sim o desconto no seu salário caso ele não compareça E isso acontece porque esse tipo de situação não está prevista na nossa consolidação das leis do trabalho Porém, muitas empresas são tolerantes à situação Não costumam realizar o desconto, já que a culpa não é do empregado E possivelmente o desconto poderia ser revertido na justiça Mas cabe ao trabalhador informar a empresa Vale lembrar que o atraso aí ou a falta no trabalho por causa da greve Não é suficiente para que o empregado receba uma advertência E muito menos uma demissão por justa causa Inclusive tem um projeto de lei que pretende alterar a CLT Que pretende alterar as consolidações das leis do trabalho Proibindo o patrão de descontar as faltas do funcionário Por causa da paralisação total do transporte público E nada mais justo, o funcionário depende do ônibus, por exemplo, para ir E não tem ônibus porque o ônibus não tem gasolina Então não é culpa do funcionário, você concorda comigo? Mas esse projeto ainda está na Câmara dos Deputados E não tem previsão para sair completo o resultado dele E vale lembrar também que a lei considera como atraso Quando o funcionário demora mais do que 5 minutos Além do horário determinado para poder chegar no trabalho Então é isso pessoal, se ficou alguma dúvida referente ao assunto Por favor, deixe aqui nos comentários Muito obrigado a quem assistiu o vídeo E no final deste vídeo pessoal, vou pedir para você Inscrever-se aqui no canal para poder receber mais vídeos como esse aqui Muito obrigado e que Deus abençoe a sua vida Pois não somos ninguém E caminhoneiros, estamos juntos com vocês Por um Brasil melhor Tchau 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 Tchau